O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o marco. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes, Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, O Senhor nos presenteou nesta primeira celebração aqui no santuário, Desta missa clamando por milagres, com esta festa. A festa da conversão de São Paulo. Nós precisamos tomar consciência da importância desta festa. Veja, desta celebração de hoje em que fazemos memória do dia em que São Paulo se encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que tomar consciência? Veja, primeiro porque, Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram o povo pagão. Todos aqueles que não eram os judeus, eram os pagãos, os gentios. E São Paulo foi o apóstolo que evangelizou exatamente esses. Indo pela Europa, Portugal, chega em Brasil. Essa evangelização chega no Brasil. Então o que percebemos aqui? Nós devemos à conversão de São Paulo, ao encontro de São Paulo com Jesus, o nosso encontro também. Por isso tomarmos consciência e também sermos gratos. Veja, a conversão de São Paulo, há tantos anos, atingiu eu e você. Porque São Paulo foi exatamente esse que levou a fé e a conversão. Aqueles que eram os pagãos. Talvez não tenha ninguém aqui que seja judeu. Que tenha os pais judeus. Veja, se não tem mesmo, todos nós, devemos o nosso encontro pessoal, um dia alguém ter vindo a nós e ter nos falado também de Jesus Cristo, ao anúncio que São Paulo fez a esses, aos pagãos, aos gentios. Aqui nós já vemos um primeiro ponto importante da festa de hoje. E que precisa nos levar à alegria. E vejam, meus irmãos. Se esta fé anunciada por São Paulo, chegou até nós. Também esse processo vivido por São Paulo, precisa ser vivido por cada um de nós. Aqui é um segundo ponto, uma segunda importância desta festa. Olhar a vida de São Paulo. Olhar o que Deus fez na vida dele. Para crer que Ele também pode fazer na nossa. Para acreditar que nada está perdido. E que Deus pode todas as coisas. O que nós ouvimos na primeira leitura, meus irmãos? O próprio São Paulo, narrando a sua conversão. Aqui, temos duas opções de leituras, para a celebração de hoje. As duas em Atos dos Apóstolos, porém a primeira que nós escutamos, é o próprio apóstolo, Paulo, que narra a sua conversão, diante dos judeus. Do Sinédrio. E aí São Paulo vai dizer e reconhecer o que Deus fez na vida dele. Veja, São Paulo vai dizer que era judeu, que tinha sido educado no rigor da lei, na escola de Gamaliel, uma das escolas mais reconhecidas e rigorosas. e São Paulo, que estava indo perseguir os cristãos, já era perseguidor dos cristãos. E estava com uma carta que os judeus haviam dado para ele, para ir a Damasco, para prender, torturar, os cristãos que ali havia. E o que é que nós ouvimos São Paulo testemunhando? A caminho de Damasco, acontece um encontro. uma forte luz envolve São Paulo que cai do cavalo e se encontra com Cristo. Veja, meus irmãos, neste processo da conversão de São Paulo. Nesta narração que nós ouvimos na primeira leitura, nós percebemos aqui três momentos importantes. que São Paulo viveu e passou e que nós também somos chamados a viver nas nossas vidas. Como que inicia o processo de conversão de São Paulo? Qual que é a primeira coisa que acontece para que São Paulo se converta? A luz que o encontra. o encontro. E aqui não é o encontro com qualquer pessoa, não é o encontro com uma ideia. São Paulo se encontra com uma pessoa. Jesus Cristo. O encontro. Encontrar-se. Nós vimos São Paulo dizendo uma grande luz que vinha do céu. São Paulo cai por terra e uma voz diz Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz quem és tu, Senhor? São Paulo pergunta, ouve a voz e pergunta. e o que aquela voz e aquela luz diz? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Veja, meus irmãos, São Paulo se encontra com Jesus. e aqui um diálogo acontece. Um diálogo para que haja conhecimento, para que saiba quem é, para que conheça verdadeiramente quem é aquela pessoa que São Paulo está encontrando. E qual é a consequência do encontro com Cristo? O que acontece com nossas vidas quando temos um encontro verdadeiro como São Paulo teve? A conversão. É por isso que hoje celebramos essa conversão. Poderíamos celebrar a conversão. Por que não celebramos a conversão de São Pedro? Dos outros apóstolos? Mas a conversão de São Paulo. Vejam, meus irmãos, Tamanho foi o encontro que São Paulo teve com Jesus. Que houve uma conversão imediata na vida daquele homem. São Paulo vai dizer cai do cavalo. E esse cair diz o cair também do orgulho, da autossuficiência, da vontade dele. Mas o que que nos identifica que São Paulo se converteu? Nesse texto que nós lemos, aonde percebemos que houve o encontro, mas que São Paulo se converteu? Quando São Paulo diz assim para Jesus, que devo fazer, Senhor? Depois que Jesus se apresenta, que São Paulo reconhece que é Jesus, que é o Senhor. São Paulo pergunta, o que devo fazer, Senhor? O que que está por trás dessa pergunta, meus irmãos? São Paulo aqui, quando ele pergunta o que devo fazer, São Paulo está abrindo mão dos seus planos, saindo da sua vontade, do seu querer, da sua vida, para viver a vida de Cristo. Sair da sua vontade para estar na vontade de Cristo. Tamanho foi o encontro dele. Tamanho foi o impacto que São Paulo teve ao se encontrar com Cristo, com aquele amor, com aquela luz que iluminou as trevas do seu coração, da sua vida. que São Paulo aqui já abre mão das suas coisas, das suas realidades, dos seus planos. Veja, ele estava indo a Damasco, perseguiu os cristãos, ele tinha um objetivo. Mas o que que o encontro com Jesus Cristo fez com São Paulo? que ele abrisse mão da sua vontade e do seu querer para estar na vontade e no querer de Cristo. O que devo fazer, Senhor? Não quero mais viver como eu vivia. Não quero fazer mais o que eu fazia. Não quero continuar por onde eu estava. O que devo fazer agora que eu te encontrei? O que devo fazer agora que a minha vida é outra? Isso é conversão, meus irmãos. Conversão é nos colocar diante de Jesus e perguntar o que devo fazer? Porque o que eu fazia até então eu não quero mais. Quero fazer o que tu queres. Quero fazer a tua vontade. Aqui nos mostra a verdadeira conversão. Essa é a conversão que eu e você precisamos viver. Será que ainda estamos presos no nosso querer, na nossa vontade? Ah, eu sou convertido, eu sou até padre já. Mas será que tenho feito diariamente essa pergunta para o Senhor? A cada levantar, o que devo fazer, Senhor? A cada decisão, a cada escolha que eu preciso fazer, qual é a tua vontade, Senhor? Diante dos conflitos, das tentações, das ciladas do inimigo, das provações, será que tenho perguntado o que devo fazer, Senhor? Essa é a pergunta que precisa acompanhar todo convertido, meus irmãos. Constantemente estarmos na vontade de Deus e não na nossa, no querer dEle e não no nosso. ao ponto de termos uma conversão como a de São Paulo. De Saulo para Paulo, não é? O que nos mostra a radicalidade aqui da conversão desse homem. Mas eu falei para vocês que eram três os momentos, não é? Primeiro, São Paulo se encontra com Cristo. tem um encontro com uma pessoa, tem um diálogo, o reconhece como Senhor. Depois, São Paulo, ao reconhecer Jesus, se converte e coloca a sua vida nas mãos de Jesus para ser conduzido por Ele, abandona tudo e se entrega a Jesus. e depois o que faz São Paulo? Aí, a primeira leitura nos diz, mas também o Evangelho que ouvimos hoje. Na primeira leitura, nós escutamos Jesus dizendo para São Paulo. Quando São Paulo pergunta, o que devo fazer, Senhor? Jesus diz, levanta-te e vai. E o que nós ouvimos no Evangelho desta celebração de hoje? O envio dos apóstolos. Ide por todo o mundo, a todos levai o Evangelho. meus irmãos, depois que nos encontramos com Cristo, depois que nos abrimos à conversão, nós precisamos ir e anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova, anunciar aquilo que nós vivemos. o que São Paulo fez nas cartas que escreveu às comunidades, incansavelmente o que São Paulo fez? Anunciar a experiência que ele viveu. Anunciar o amor que ele experimentou naquele encontro com Cristo, que foi tão grande, meus irmãos, que São Paulo não tinha medo de dar a vida, de se doar, que São Paulo desejava evangelizar, anunciar, dizer de Jesus e daquele amor que ele experimentou, e nós somos chamados a isso também. talvez, meus irmãos, estamos doentes, tristes, desanimados, porque não reconhecemos mais o valor da evangelização, do anúncio, do ídia a todo o mundo. e nós precisamos reconhecer o encontro que fizemos com Jesus, uma experiência que fizemos, uma conversão que aconteceu, é um processo, é uma conversão diária e constante, sim, mas já não somos mais os mesmos de antes. Agora temos anunciado temos ido e evangelizado e levado a experiência que fizemos com o Senhor e não dê essa responsabilidade só a nós padres, não é padre João Carlos? Não dê só a nós essa responsabilidade, não dê só aos consagrados religiosos, todos nós somos chamados a ir e anunciar o Evangelho. Sair do nosso comodismo e não ter medo de testemunhar aquilo que nós experimentamos. É por isso meus irmãos que o encontro com Cristo é por isso que a Canção Nova o Padre Jonas nos ensinou e não se cansava de levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus pela força do Espírito Santo do batismo da graça do Espírito Santo porque é esse encontro que vai nos levar a evangelizar é esse encontro que vai nos fazer permanecer de pé não desistir o que que faz os meus irmãos estarem aqui filmando lá embaixo tem outros consagrados na ilha de edição editando fazendo corte outros cuidando do som outros na música outros lá embaixo vendendo salgado bolo para manter a missão o que que nos faz estar aqui o encontro que tivemos com Jesus o desejo de anunciar a vontade de levar aquilo que nós experimentamos um dia e esse desejo precisa tomar conta do seu coração esse desejo precisa nos inflamar ao ponto de darmos a vida como São Paulo deu e com alegria porque sabemos o para que meus irmãos nós não podemos nos calar nós não podemos deixar de anunciar de evangelizar de dizer do amor de Deus de dizer da experiência que nós fizemos com o Senhor eu quero aqui contar para vocês um testemunho de uma graça e uma experiência que Deus me presenteou e me fez viver eu tive a graça de durante um período em que o Padre Jonas esteve internado logo depois que ele descobriu o mieloma múltiplo que estava tratando de estar no hospital com ele mais de 40 dias ele ficou ali e eu vi ali meus irmãos um homem incansável pela evangelização um homem que estava no leito de um hospital mas não deixava de evangelizar impressionante se os enfermeiros não chegavam chorando no quarto porque sabia quem estava ali saia chorando porque fez a experiência com quem estava ali Padre Jonas e teve uma experiência em especial que o Padre estava na UTI na UTI e a responsável pela enfermagem as enfermeiras cuidando dele estava eu a Luzia também e a responsável pelas enfermeiras chegou pra mim e disse assim tem alguma coisa diferente com esse homem ela não sabia quem era Padre Jonas não sabia nem que era padre mas ela ficava ali e disse tem alguma coisa diferente e aí eu fui falar pra ela ele é padre fundador de uma comunidade e aquela enfermeira ficava constantemente saia voltava visitava estava sempre ali no quarto do padre quando o padre melhorou um pouco foi sair da UTI pra semi-UTI tinha sempre um fardinho de água canção nova ele pediu pra pegar uma garrafinha de água daquela e dar pra cada uma daquelas meninas e aí o padre que queria usar de um pretexto de uma desculpa pra atingir o coração daquelas moças disse assim dá a garrafinha de água que eu vou abençoar a água pra elas deitado na cama ali na UTI ainda elas se aproximaram mais o padre abençoou sim a água mas começou a clamar batismo no Espírito Santo pra aquelas meninas meus irmãos elas tiveram ali um encontro com Jesus choraram experimentaram o amor de Deus porque porque aquele homem incansável enfermo num leito da UTI não deixou de evangelizar eu confesso a vocês que olhando pra mim pra minha saúde eu sinto vergonha porque as vezes não consigo fazer a metade do que ele fez naquele período doente mas eu sei que eu preciso nós precisamos não podemos nos calar precisamos anunciar Jesus o amor dele e a experiência que nós fizemos queria que você ficasse de pé um instante e fizesse memória da experiência que você fez com Deus eu não sei como foi essa experiência talvez você só ouviu falar talvez foi uma experiência forte como a de São Paulo não sei se você tem caminhada na igreja serve alguma pastoral ou se pode ser pode ser que talvez está vindo essa missa a primeira vez ou nos assistindo a primeira vez mas mesmo pra aqueles que é a primeira vez o encontro está acontecendo agora portanto todos nós somos chamados a testemunhar este encontro faça memória do seu encontro faça memória da sua experiência com Deus deixe que essa experiência te impulsione a não se calar a anunciar a evangelizar a ser incansável como São Paulo a ser incansável como Padre Jonas aqui meus irmãos não tem os mais inteligentes os menos inteligentes os mais capazes os menos capazes não somos todos nós todos nós do mais pecador ao mais santo anunciar Jesus fazer com que o nosso mundo seja um mundo melhor pelo anúncio do amor de Cristo da salvação que Ele nos deu e que nos alcançou peçamos essa graça peçamos ao Senhor agora esta graça de assim como São Paulo assim como São Paulo sermos impelidos pelo amor de Cristo o amor de Cristo me impeliu de São Paulo sejamos impelidos irmãos por este amor que nos alcançou e que através de nós precisa alcançar a tantos peçamos ao Senhor esta graça eu me abro ao Teu querer eu me rendo a Tua voz quero me submeter quero conhecer Deus plano vai rezando com essa música vai dizendo também que é Tua vontade que é o Teu querer os passos que dei sem você só me fizeram fracass o tanto que eu já chorei me arrependo dos meus planos e declara isso para o Senhor diz para Ele reconheça meu irmão minha irmã fazer essa é uma verdade nada podemos sem Ele se o céu que eu procuro só virá por Tua voz os meus os meus passos são Teus o meu próximo minuto é Teu e se não for assim não me deixe desejo Tua minha mão vai dizendo mesmo para o Senhor vai dizendo vá se entregando vai dizendo o que você quer que você confia que você acredita que você deseja que a sua vida seja Dele pergunta para o Senhor agora o que queres que eu faça Senhor o que queres Jesus porque eu não quero mais a vida que eu tinha eu não quero mais caminhar pelos caminhos que eu caminhava eu quero que a minha vida esteja em Ti Jesus eu quero caminhar pelos Teus caminhos pela Tua vontade pelo Teu querer nós desejamos ser Teus Senhor vá dizendo meu irmão e minha irmã não tenha medo não tenha medo de assumir Cristo na Tua vida de assumir verdadeiramente a Tua conversão o cristianismo a vontade de Deus para você a graça dEle não nos falta não nos falta experimente desta graça agora da ação desse Espírito que vem que está para nos socorrer para nos sustentar dai-nos a Tua graça a graça do Teu Espírito sustenta-nos Senhor e diz para Jesus os meus passos são Deus o meu próximo minuto a minha vida, a minha história a minha família, a minha casa o meu trabalho os meus relacionamentos o meu namoro, o meu matrimônio a minha consagração o meu sacerdócio dou minha mão para Ti é Deus pertence a Ti os meus filhos, diz pertence a Ti Jesus, pertence a Ti e canta isso os meus passos Senhor são Teus os meus próximos minutos Senhor, diz a Ele meu irmão e se não for assim não me deixe dou minha mão para Ti fecho os olhos e confio é em Ti leva-me Senhor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado para sempre teus vou te teus